Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e vamos falar da Di, mãe de dois que anda sumida do Tutube estou recebendo alguns comentários perguntando aonde anda a Di, o que aconteceu com a Dita há alguns dias sem postar será que levou uma notificação do Tutube por causa dos joguinhos então a Di apareceu lá no seu Instagram, respondendo algumas perguntas relacionadas ao sumiço do canal a seu esposo e até com a treta com o cunhado e uma das perguntas foi, por que não postou vídeo esses dois dias? e ela responde, estou resolvendo umas coisas, me desmotivou um pouco a gravar mas se Deus quiser amanhã, volto a gravar pra vocês e ela continua outra pergunta foi, galera, Di, por que não tá tendo vídeo? tá fazendo falta? e ela responde, vou voltar a gravar pra vocês estou resolvendo umas paradas eita, que paradas será essa, galera? será que é sobre o problema de saúde? que ela respondeu algumas coisinhas lá no Instagram ou é sobre o babado mesmo do Tutube? e outra pergunta foi, Niel volta quando? ele trabalha com o que? e ela responde, ele disse que pretende voltar só em dezembro, se Deus quiser ele está trabalhando na colheita da cebola, que ela escreveu colheita mas é colheita e outra pergunta, Di, não sente falta do seu marido em casa? e ela responde, sinto sim e também teve uma pergunta relacionada a treta dela com Rafael, marido de Aninha e a pessoa perguntou o seguinte por que você e Rafael não se fala beijos? sou viciada nos teus vídeos e ela responde é uma história longa e essa história muitos de nós tá querendo saber até hoje o que rolou? qual foi o babado? confusão e gritaria? e parece que os dois não se falam até hoje, galera então é isso, Niel vai ficar fora até dezembro a Di amanhã, diz ela que solta vídeo explicando algumas coisas e a treta com o cunhado ainda continua em off eita, Di, é só mistério, não é mesmo? então, galera, o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima